Os Evangelhos Apócrifos e os Ensinos Secretos de Jesus Como vocês podem perceber, eu estava tônito, completamente surpreso com as conclusões de Wycliffe acerca dos Ensinos Secretos de Jesus referentes à reencarnação. Eu via com clareza que, com a aplicação desta lei de nascer e renascer em corpos diferentes para outras oportunidades de refazer as consequências de erros passados, muitos ensinamentos de Jesus tornavam-se bem claros. Mas ainda eu, Frei Ignácio de Castela, tinha minhas reservas, porque eu sabia, desde meus estudos de anos, que essa filosofia já era defendida por sábios da Antiguidade, como Platão e Sócrates. Também sabia que Buda, um grande mestre do Oriente, muitos séculos antes da chegada de Nosso Senhor Jesus Cristo, apregoava a respeito da justiça da reencarnação. Mas, se era verdade, por que ela foi abolida dos cânones da igreja de maneira tão veemente? Havia para mim justificativas para isso, pois Jesus não teria perdoado um dos ladrões e o teria levado ao paraíso, mesmo independentemente de seus erros e crimes? Se isso fosse verdade, então a reencarnação não teria razão de ser. Havia algo que ainda faltava, que não encaixava bem. Continuei minha busca, dessa vez estudando os evangelhos apócrifos e lendo os cadernos de Wycliffe, pois eram muito reveladores. Mas, já era tarde e em poucos minutos Leclerc adentraria a sala para encerrarmos o expediente. Selecionei o conteúdo a ser lido no dia seguinte e guardei o restante dos arquivos. Realmente, eu tinha muito no que pensar. Leclerc chegou poucos minutos depois e, sem nada a dizer, aguardou a porta. Saí, igualmente em silêncio, e assim seguimos por toda a extensão do caminho até alcançarmos o Escriptorium. Ele, após observar minha expressão de preocupação, com um olhar distante, disse, Frei Ignácio, meu bom irmão, não se preocupe muito. Você foi um dos escolhidos. Pouquíssimos sabem e viram aquilo que você está vendo, ou verá. Então, existe um motivo para isso. Não se preocupe tanto. Deixe as coisas fluírem através de você. Eu olhei para ele e retruquei. Será que realmente estou preparado? Tenho muitas dúvidas e questionamentos ainda. E o bibliotecário, em sua figura escolhida de quase dois metros de altura, esboçou um sorriso e complementou, dando leve tapa em meus ombros. Claro que você está pronto. Do contrário, não estaria aqui, nem teria chegado aonde chegou. Vai descansar e reflita. Deus o acompanhe. Continuei concentrado em meus pensamentos e nos de Leclerc, até chegar à nossa modesta casa, que compartia com o irmão Benedetto. Ao me ver cabisbaixo e meditativo, perguntou-me, que notícias me traz? Está silencioso e monossilábico há semanas? Creio que é o momento de compartilhar comigo, pois há muitos dias nada escrevo, somente corrijo alguns erros gramaticais e revejo o que já escrevemos. E eu respondi assim de chofre, de imediato, supetão. Você não pode imaginar, mas o irmão Wycliffe chegou à conclusão de que um dos ensinos secretos de Jesus a ser aos apóstolos era a filosofia da preexistência da alma e das vidas sucessivas. Para Wycliffe, Jesus ensinava, portanto, a reencarnação aos seus apóstolos. E, por algo que ainda não descobri em meus escritos, tais ensinos foram banidos e considerados heréticos pela Santa Madre Igreja Católica. Veja você, Benedetto, Jesus falando sobre a reencarnação, eu posso confessar que seus argumentos são bastante lógicos, explicam claramente muitas passagens dos profetas do Antigo Testamento e muitas das parábolas de Jesus, mas eu ainda estou reticente, pois há outras passagens dos evangelhos que negam a filosofia reencarnacionista, pelo menos assim eu entendo. Benedetto, dotado de imensa calma e grande ponderação, respondeu, se assim for verdade, Realmente a reencarnação explica muito das injustiças aparentes da humanidade, mas eu tenho também minhas reservas. Você conhece bem a carta de Paulo, quando ele dizia a seu seguidor Tito que a salvação vem por meio do batismo do Espírito Santo e não por nossas obras. E, além disso, há o perdão de Jesus a um dos criminosos que foram crucificados ao seu lado. Deixe-me pegar o meu evangelho e vamos ler juntos a carta de Paulo a Tito. Benedetto, levantou-se, apanhou o seu evangelho, folheou algumas páginas e disse, aqui está, capítulo 3, versículo 5, onde se diz, ele nos salvou mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. E veja também Jesus perdoando o criminoso que estava ao seu lado. Benedetto folheou de novo o seu exemplar até chegar a Lucas e prosseguiu. Aqui está, no evangelho de Lucas, versículo 32, ouça, levavam também dois malfeitores para serem executados como ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu, Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido amigo e irmão, Frei Ignácio, acho que você terá de estudar e pesquisar muito para poder entender essas passagens de outra maneira. Como estão? Há algo que não encaixa nas conclusões de Wycliffe, como você mesmo diz. E eu lhe respondi, Claro que sim, é verdade. Algo não encaixa. Mas o que me intriga é que, em um dos cadernos de Wycliffe, ele escreveu que as traduções dos evangelhos, a que temos em nossas mãos, por exemplo, a que você acabou de ler, foram manipuladas. De maneira que esses ensinos de Jesus sobre a reencarnação fossem abolidos e mostrados contraditórios. Eu ainda não pude confirmar essa suspeita, mas, nos próximos dias, sim, vou ter de verificar. Afinal, tem os originais mais antigos à minha disposição e vou compará-los com as traduções que temos hoje. Calei-me à espera de meu chá, que estava na boca quente do fogãozinho que tínhamos no quarto, sem mencionar a aparição de Gamaliel e o diálogo entre ele e Wycliffe. Era demais para apenas um dia de informação a Benedetto. E o querido irmão, por sua vez, encerrou a conversa, dizendo-me apenas, mas, se for verdade, muitas coisas seriam explicadas, como a causa de tantos sofrimentos e aparentes injustiças por parte de Deus. Vamos rezar para que você encontre a verdade. Boa noite e durma em paz. Novo missionário. Achei graça na última frase, tomei o chá, fechei os olhos, puxei o pequeno lençol para me cobrir no ligeiro frio que fazia e dormi.